Vamos lá, vamos lá, já foi duas. Vamos lá. Olá, com licença, boa tarde. Pode ir dentro? Valeu, meu comandante. Obrigadão. Com licença, boa tarde. Acesso, subindo. Eu vou no 10. Está igual? Vou no 10. 10? Por favor. Obrigado. Aqui, mais duas. A gente consegue fazer em menos de 30 minutos. 8 entregas. Será que vai dar tempo? Fizer essas 8 aqui em menos de 30 minutos, vai ficar faltando 20 e 1. 21 até as 8. Até as 7 que eu falei. Vamos ver.